Evangelho do dia 21 de janeiro de 2019 Evangelho, São Marcos, 2 18 22 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, 2 18 22 Naquele tempo, os discípulos de João Batista, e os fariseus estavam jejuando. Então, vieram dizer a Jesus, porque os discípulos de João, e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam. Jesus respondeu, os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum, enquanto o noivo está com eles. Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo, em que o noivo será tirado do meio deles, aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo, numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho, e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da Salvação